Você vai fazer a pergunta já e depois você responde. Eu quero te fazer uma outra que tá em cima do que você tá dizendo aí, Calçade. Você já passou por alguma treta ao vivo ou presenciou alguma? Se sim, como foi e como se saiu? E ele te elogia, ele diz assim, você se saiu bem em não falar sobre o seu time, viu? Um abraço, ele fala, daqui a pouco você... Você quer falar agora? Pode falar agora. Mas a maior treta que eu tive, se já tive algumas, a maior treta foi com a Eurico Miranda. Na Record. Ah, eu lembro dessa, hein? Como é que foi? Porque a Eurico Miranda teve aquele caso da final do brasileiro... Não foi aquela que o Neto tava junto com o Godoy? Não, o Neto não tava lá, mas o Godoy tava. Tava o Godoy, tava o Morça, o Paulo Roberto Martins, o Milton, tá todo mundo lá. Acho que o Doutor Osmar, aí a Eurico, depois daquele lance que caiu alambrado, teve que refazer a final, a Eurico baixou no programa um dia dizendo que ele foi pro campo pra socorrer as vítimas. Porra, meu, o povo estirado dentro do campo, mas todo mundo machucado. E o Eurico, em São João, queria tirar as pessoas pra continuar o jogo. Foi isso que aconteceu, dava pra ver. E aí o Eurico dizendo que não, aí todo mundo ficou quieto, cara. Eu falei assim, o cara não vai sentar, eu tô na boa aqui, mas eu não vou... Porque às vezes o nego, pelo discurso, o cara abaixa a bola. Não, eu falei isso, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí ele, porra, começou a levantar a voz e ouviu algumas ali também. Que ele era deputado, era funcionário nosso, né? Lógico. Era funcionário. E aí você lembra o que você falou pra ele? Como é que foi? Ah, cara, falei um monte dessas coisas aí, que ele também tinha que baixar a bola e tal, que ele não tava lá, que ele queria jogo, não tava socorrendo ninguém. Que as imagens eram claras e a televisão mostrando a imagem. Quer dizer, o maior foi com o Eurico Miranda, mas não me alegro disso, não. Não acho que a gente deva chegar nesse nível. É que era uma figura, assim, ele já morreu, tá aqui pra se defender. Mas ele também não ficou bonzinho. Era um cara que o torcedor vascaíno pode amar. Mas ele era um cara que causava muitos danos ao futebol. O futebol não era melhor com a presença dele. Esse tipo de gente não engrandece. Não sei se o vascaíno é tão unânime. É. Mas não, tem o vascaíno. Inclusive ontem, um corte, não lembro quem que era, no torcedor do Vasco, ele fala que ele não gosta do Eurico Miranda. Porque o que o Eurico falava, qual era a frase, o mantra do Eurico? O Vasco não cai. Pra quem é mais novo, não sabe disso. Hoje o time ficou lá em último, décimo nono, décimo oitavo, décimo sétimo, cai. Santos caiu. Pum. Corinthians caiu. Pum. Palmeiras caiu duas vezes. Foi embora. Atlético Mineiro. O Inter foram jogar a segunda divisão. Naquela época, lá nos 80, 90, quando tinha algum sistema de que... Também tinha uns campeonatos muito loucos, né? O Vasco caiu com ele também, não caiu? Mas ele se vanglorifica de que ele trouxe o Fluminense pra primeira divisão. Não cai. Ele era o cara... Pô, então ele agia no nível dos bastidores, que o futebol já é ruinzinho, né? Já é uma galera que não ajuda. Aí você tem um cara só fazendo mal. Mas o Andrés não fez isso no Corinthians também? Não, nesse nível não, né? Porque senão o Corinthians teria caído. O Corinthians... O Andrés, cara, o Andrés foi... O cara dirigente vai com só cuidado dele. Quer dizer, e esse, Cascão, é um grande problema. Seguinte, cara... Vocês moram em prédio, não? Eu moro em prédio. Prédio também. Então, tem um condomínio lá, né? É. Você pode fazer o que você quiser até determinado ponto, né? Até o regulamento do prédio. Regulamento do prédio. Se você quiser dar uma festa todo dia, começa meia-noite, vai até seis da manhã, você não vai poder. O Luan podia, né? É, alguns caras... Um condomínio, um campeonato é um condomínio, cara. Agora, entendeu? Eu, você, o presidente do Corinthians vai tentar fazer o máximo pelo time dele, do Palmeiras, do Flamengo. Agora, existe algo que é comum e eles ignoram isso. Então, cada clube age como se ele fosse o único no campeonato. E por isso que é essa loucura. Por isso que... Cara, a gente tá falando aqui, vamos falar real. É, o Corinthians ontem completou 18 dias de temporada, de jogos, de início do campeonato. Começou 20, começou dia 20 de janeiro, ontem foi dia 8. Não, ele treinou 10, 12 dias. Aí, cara, em 18 dias ele fez seis jogos. Aí você me diz, um clube que fez uma renovação, que, não é que renovou, que mandou um monte de gente embora e ainda não preencheu as vagas, né? Elas não estão totalmente preenchidas. E jogou seis partidas em 18 dias, depois de treinar 10, você vai querer rendimento? Tipo, cara, Cássio, Fagner, Félix, Torres, Caetano ficou suspenso um jogo, mas Caetano e o Hugo... Também não jogou metade de um jogo em São Bernardo. Esses caras, daqui a pouco eles vão andar em campo. Porque já meteram seis jogos no equatoriano. Mas aí sabe o que vem, calçado em cima disso? Como é que o Santos, que tem a mesma situação do Corinthians, exatamente a mesma, até pior, porque o presidente, o Marcelo Teixeira, assumiu... Entrou depois. Entrou depois. Como é que o Santos, nessa situação toda que ele está, consegue construir um time, se organizar cinco vitórias e uma derrota, e tem a mesma situação do Corinthians? Então, como é que isso acontece? O Santos foi... O presidente assumiu o clube, ele entrou na eleição e o prêmio dele foi pegar o clube na segunda divisão. O Marcelo Teixeira. Limpou tudo lá. Que é alguém, assim... Difícil de falar. É do futebol, ele é do futebol. Que manja. É do futebol, já teve lá. Se ele está moderno, se ele está... Já é outra conversa. Mas teve lá. Ele contratou mais dez jogadores, acho que são três jogadores. Quem está jogando no Santos hoje, não tem nenhuma relação com a queda. São um ou dois. É, o João Paulo e... O Gil não tem relação com a queda. Inclusive, o treinador. O treinador não tem relação com a queda. O Juliano, mas como não tem relação com a queda. Ninguém. O Casares, o Otero. O Otero. Sim. Agora, queria ver o Corinthians contratando o Casares e o Otero. O que que ia acontecer? Né, agora. Casares é o barriga de cadela, já jogou no Corinthians. O Santos foi e está tendo um bom início. A gente precisa esperar. O ano do Santos é um ano que começa com o Brasileiro. E também um ano, entre aspas, curto. Porque ele tem trinta e oito jogos no Brasileiro. Exatamente. Ele tem que voltar. Então, ele pode ter um time até com uma idade mais avançada. Porque ele não vai ter Sul-Americana, ele não vai ter outras competições. Ele tem uma missão específica para fazer. Foi ao mercado, contratou e deu certo. Agora. A gente está falando de deu certo num recorte de seis jogos. A gente tem que olhar... A longo prazo. A longo prazo. Como é... Um time veterano. A data é, pra mim... Né, assim, eu acho... Estadual, na minha opinião, não deve acabar. Mas estadual é pra quem precisa do estadual. Não é pra todo mundo. Não posso... A agenda do Corinthians, a agenda do Flamengo, a agenda do São Paulo, cara, dos gigantes do futebol brasileiro, nesse condomínio, e esses caras fazem parte do mesmo condomínio. Cara, o Nova Iguaçu não faz. O Nova Horizontino hoje não faz. É, o Água Santa. Entendeu? É. Ah, mas em algum momento eles vão se cruzar. Tudo bem, mas você não pode, em troca disso, retirar. Capacidade de desenvolver um time. O Corinthians, na situação que se encontra, precisava de tempo. E ele não teve tempo pra preparar os jogadores, meteu seis jogos em 18 dias, e agora começou o ano numa baita crise. Sabe como é que vai resolver isso? Torcendo pra não ficar lá no fundo da tabela, não ter que conviver com essa história de rebaixamento no Paulista, não classificar, se classificar é um horror, não classifica. E prepara pra temporada. Porque é o seguinte, você vai até 13 de março, classificação, nesta fase. A partir daí começa a mata-mata. No dia 13 de abril, comércio brasileiro. 13, 14, comércio brasileiro. O que você faz? Você cai fora aqui, você vai ter um mês, uma pré-temporada, com mais jogadores contratados já, porque até o início de março você pode contratar. Depois... Já vendo com quem você pode ou não contar também. Vendo com quem você não pode. E aí, cara, você pega o treinador que acabou de chegar, e esse cara vai treinar. Ou, porra, o Antônio Oliveira vai chegar, né? Vai ser anunciado. O Antônio Oliveira, ele é o mágico. Que ele é o mágico, sim. Ele enxerga o que o mano não enxerga. Porque é o seguinte, é só na conversa, né? Só na conversa. O Cascão faz aquilo ali, faz aquilo lá. Treinar, que é bom, porque o Corinthians tomou um gol de bola parada ontem, o cara subiu sozinho na risca da pequena área, e igual, tomando gol assim. Então tem um problema grave aí. Defesa nova, não tá treinada. Se eu jogo todo dia, eu vou fazer aquele treininho, e vou pra concentração. Precisa de tempo. Mas você não...